Posso ligar meu carro? Pode ligar seu carro Uai, vamos andar? Vamos andar? Vamos lá Tá na hora Sexta-feira Três, duas horas da tarde Mais ou menos Um pouquinho mais cedo Um pouca coisa mais cedo Tamo aqui zozinha na casa Tamo junto galera Que é o Clube do Estilo Tchêna diretamente da terra da Tia Bete Até algumas horas Porque daqui a pouquinho Vamos pegar o asaduruga e fazer assim Vamos voar Vamos tirar o cartão Tirei né Tirei o cartão Tirei um pouco das coisas aqui de dentro Vamos colocar ali no carro E vamos Ainda rolou uma bananinha ainda Orgânica Da Mio Da Mio que tem O que eu ia falar? Até esqueci Tô tão emocionado Tô tão 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 excitado Que eu até esqueci o que eu ia falar A parte aqui A faixinha que eu tô dando aqui Tirar o frajola Tirei os negócios da cama aqui Tudo aqui As roupas de cama Vamos levar Tirar o frajola Tirar um pouco das coisas E tirei até o bagulhinho Da frente Catilanga Catilanga Tirei a minha primeira viagem Pro rum Pro lado ali Do oriente médio Então tipo Massa demais Tô contente pra caramba Espero que seja uma experiência bem legal Como é a primeira vez Você fica meio assim Com receio Caramba Vou encontrar Camelo Terrorista O que eu vou ver ali? Mulheres bonitas Mulheres cobertas Mulheres descobertas Porque é uma ilha É uma praia Então Obviamente eu vou levar vocês lá comigo Filmar Estrada Tudo Essa é uma viagem Meio particular Porque geralmente Quando eu vou pra algum canto Só pra alongar o início do vídeo Porque eu não vou falar muito aí depois Geralmente Quando eu vou pra algum Algum lugar novo Eu sempre pesquiso antes Eu dou sempre uma pesquisada antes Pra ver o que tem de interessante Pra ver o que tem No lugar Pra visitar e tudo mais Essa tá sendo a minha primeira viagem Que Eu não olhei nada Tipo Se eu chegar lá na imigração No aeroporto O cara perguntar O que que você veio ver aqui? Areia Não sei Camelo Vem ver uns camelos Vem ver Não sei Porque eu não pesquisei nada ainda Ah Nós vamos lá pra casa da Dindinha Dindinha do canal A Dinda Vamos lá pra casa dela E vamos lá conhecer Junto com vocês Esse lado do mundo ali Porque eu ainda não conheço Então Espero que seja legal Olha que eu tô com pressa Caramba Ainda tem que zoar o outro Que tá chegando ainda Não sei se ficou bom na altura Que eu nem olhei no aplicativo Nem nada Vamos correr pra gente tomar um banho E E E E E Correr pro aeroporto Nós saí daqui hoje a noite E chega lá de manhã De manhã De manhã De manhã E eu tô ouvindo uma coisa aqui Que não tá me agradando Ih Caralho Fudeu né Nah Olha aí que buçanga Porra Se fudendo né E agora Tá encostando a câmera Olha só aí Que chulamo Nó Tão fudido Se der uma de malandrão aí né Meu brother Agora ficou bom mesmo né E é bom assim Sempre que você tá com pressa Você acontece isso aí ó Eu vou só estacionar o carro lá né A mala já tá tudo pronto Já tá tudo organizado E Tomar um banho né Lavar o prequinto E Que aí eu vou pegar o trem né Daqui eu vou pra Londres De Londres Não melhor Daqui pra Sittingburn Que é a cidade aqui perto De Sittingburn pra Londres Victoria E de Victoria Eu vou pegar o metrô pro Heathrow Terminal 4 Asa dura Barrarem Ou Barrarem Ou Barrarem Ou Barrarem Ou Barrarem Eu consegui chegar em casa Ou Barrarem Ou Barrarem Now I'm not a writer Ok If I found my way Oh yeah Wouldn't it be crazy Wouldn't you still Parraise me Wouldn't it be whatever You want a한테 Would you still Parraise me Wouldn't it be whatever Wouldn't you still Parraise me Wouldn't it be whatever Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 É uma mesquita, né? Aí eu vi que tem uma diferença entre uma e outra, porque tem os chiitas e os sunitas. Uma areia no carro, né? As plaquinhas de Bahrein. E essa aqui é a saudita. É o carro dela. A placa da Arábia Saudita e aquela é a placa de Bahrein. Olha que legal. Isso aí é tudo feito com moedas, né? Aqui estamos entrando num tipo de mercado. Não sei se fosse parecido com a 25 de março em São Paulo. Cheio de lâmpada mágica. Só o homem, né? Não tem uma mulher na rua, né? Não tem uma mulher. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto